Esse aqui é o Fidgetoy Speed Game. Isso aqui é um pop-it, que é basicamente um jogo da memória. Pelo visto, tem que apertar onde a luzinha apareceu. Tô mandando bem. Muito fácil. Eu errei. Rinaldinho, você é péssimo. Deixa eu te mostrar como funciona. Olha só. Muito fácil. Zerei o jogo. Se esse vídeo bater 500 mil likes, eu vou fazer uma partidão e jogando o modo extremo e vencendo o do Vini.